. 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 E aí O Armiband tinha, SUT 2001, 3D, o companheiro Isso é o único Armiband que eu não fechei do Playstation 1 Dos top, né? Saiu o Green Rogue, o Algo e o Rogue, que sacanagem Ah, eu também não fechei os Armiband de... Helicóptero Eu vou ter que fechar É um bom Arcade Áudio Dificuldade Tá deixando normal, porque ele já é fácil Tipo, tá uma parte Escapa do exército O exército verde acaba de escapar do campo Marrompado, prisioneiros Mecânico Linguístico E aí 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 O que é isso? Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Não acredito que o outro morreu. Tchau. 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 Dia. Tchau. Tchau. O que é isso? 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 Pia da puta cara acima do dedo da fase ali o cara me morre é o ar dentro é o ar dentro Vamos lá. 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 Vamos lá.